E olha gente, um novo jeito de consumir que surgiu principalmente no mercado online começa a ganhar força em Rio Preto, só que em duas versões, a loja virtual e também a física. São os clubes de assinatura. Como é que funciona? Os clientes pagam ali uma mensalidade e recebem ou alugam produtos ou ainda obtêm descontos. Dá só uma olhada que legal. Giovana é farmacêutica e gosta de estar sempre na moda. Ela tem também um blog na internet sobre beleza e está sempre antenada no que é novidade. Mas para comprar tudo que aparece fica caro. Foi aí que ela decidiu participar de um clube de assinaturas. Ela paga uma mensalidade e tem direito a pegar emprestado, roupas e acessórios. É muito bom porque a gente pode ter uma versatilidade maior em estilos. Muitas vezes a gente muda um elemento só, talvez um óculos que a gente pega aqui e você já está com outro ar. Isso acaba sendo muito bom para a autoestima da mulher. Tendência que vem crescendo em Rio Preto. A loja que já trabalha com vestidos de luxo agora tem esse novo serviço. São roupas e acessórios de marcas famosas, modinhas, que podem ser alugadas por um preço acessível. A ideia é que as clientes possam usar as roupas, bolsas ou óculos caso tenham algum evento, reunião de trabalho ou mesmo uma viagem. Ela paga uma mensalidade e aí dependendo do pacote ela tem de 3 a 12 peças disponíveis no mês. Onde ela pode vir pegar tudo de uma vez ou uma por vez e ter o prazo de uma semana para devolver. O clube recebeu investimento de 80 mil reais e a expectativa é de mil adesões no total. Em pouco mais de 15 dias, mais de 100 pessoas já compraram a ideia. É o consumo sustentável, a mulher está muito mais educada financeiramente. O futuro é exatamente isso, é compartilhar, cuidar bem e poder ter cada vez mais acesso ao que é de melhor e o que tem de melhor. Nesta empresa de seguros, o cliente também tem a opção de fazer um pacote. O gerente explica que é possível pagar durante um ou dois anos e ter um veículo à disposição, como se fosse um aluguel, e ter todos os benefícios incluídos. Então ele tem a opção de pacotes anuais ou por mais de um ano. Então o cliente já não tem mais a necessidade de se preocupar com manutenções, seguro, IPVA. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, os direitos para quem compra ou participa desses clubes são iguais aos das vendas tradicionais. Mas é importante ficar bem atento às cláusulas do contrato. Qualquer produto que ele comprar ali, os direitos de garantia, os direitos de defeito, qualquer coisa, os direitos são iguais. O diretor do PROCON explica ainda que o consumidor que se sentir lesado de alguma forma, deve procurar seus direitos. Primeiro a gente sempre orienta a procurar a empresa. Se a empresa não atender, procure o PROCON que a gente vai estar resolvendo o problema para ele.